Fala galera testada, bom dia meus amigos, bom dia meus amigos, um ótimo domingo abençoado para todos vocês, me levantei madrugada hoje, estava atendendo uns amigos aí, atendendo umas mensagens, sabe, porque tinha muita mensagem para eu responder, aí tive que atender no domingo, mas geralmente eu não gosto de atender mensagem no domingo, entenderam, agora tem que dá comida aos soinhos bicho, chegou os danados aqui para me atentar, olha, vem nica, isso, olha, aqui vem comer, vem tomar o café, vem tomar o café, depois segue viagem na luta diária deles, olha os bandidos, aqui estão domesticados seus caboclo, aqui estão domesticados, olha que beleza, volta para lá nica, volta, vamos andar com eles, olha o pulo, bandido, valeu galera testada, passando aqui só para, só para desejar um ótimo domingo abençoado a todos vocês, e agora vou continuar na luta, tamo junto meus amigos, e um abraço a todos vocês seus caboclo e suas caboclo.